Boa noite galera, chegando agora a pescada, olha os lagrão, olha o tamanho dos barros, olha galera, olha o showtank, olha a Sampita Olha ai galera, vamos levar para o jardim Vamos ver se ela vai sobreviver, vamos ver se essa tampinha vai sobreviver. Olha, parece que veio galera, é um açude que tem que eu gosto de ir lá. Olha, só que os caras de hoje não tem jeito de filmar, porque eu não ia descer lá, mas eu não ia descer lá, mas eu não ia descer lá. Olha lá, tem um cheio de peixe, olha a tampinha. Olha os caras delas. Olha aí galera, olha o que que ele está. Ele está lá na represinha, vamos ver se eu gosto de ir lá e a gente pega ela. Olha lá, tem um bobo, é uma barra grande galera. Olha, tem que pegar uma boba. Olha a tampinha. Olha a barra pequena. Olha a barra pequena. Olha a barra. e assim que peixe o cara, o bicho? É desculpa. Olha, esse é o bairro que está na dente. Olha aí, olha. Olha lá, bairro que está na dente, galera. Aí já está confeitado de um quilo peixe, graças a Deus. Estamos juntos misturados, galera. Vou levar lá agora para acertar lá. Quando a gente fizer isso do outro dia, vamos ver quem vai dar sorte de pegar a fã. Aí, olha. E com Deus, galera.